Bem-vindo a mais uma aula do Encontro com a Palavra. Este é um estudo da Bíblia e até agora já chegamos no livro de sabedoria de provérbios. Em nosso último estudo, refletimos sobre várias joias. Joias e sabedoria do livro de provérbios. Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Este é um estudo da Bíblia e até agora já chegamos ao livro de sabedoria de provérbios. Não temos tempo para ver todos os provérbios, mas sei que você se sentirá despertado para descobrir mais dessas preciosidades de sabedoria sozinho. Outro provérbio importante do livro de provérbios está no capítulo 11, versículos 24 e 25. Diz assim, Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio o receberá. Jesus tem um ensinamento semelhante a esse. Quem acha sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. De acordo com Jesus, se você realmente quiser encontrar sua vida, deve perdê-la, dá-la, sacrificá-la para Deus e para os outros. Parece que isso, exatamente, Salomão está tentando dizer nesse provérbio. E ele pode ser aplicado nas igrejas e também em nossas vidas e em nossos relacionamentos. Uma vez ouvi uma mensagem do pastor, o doutor R. W. Stott, um ministro anglicano-inglês, capelão da rainha da Inglaterra. O título do sermão era A Igreja do Avesso. O doutor Stott disse que a maioria das igrejas é como um grupo de pessoas sentadas em um círculo de cadeiras, todas voltadas para dentro do círculo. A única coisa em que pensam é no fato que farão umas pelas outras. O que elas precisam fazer é virar suas cadeiras, ficarem de costas umas para as outras, olhar para fora e entender que a igreja existe para ajudar os de fora. Essa mensagem é muito profunda e verdadeira. E eu, como pastor há 43 anos, creio com todas as minhas forças que realmente a igreja é uma instituição para benefício dos que não são seus membros, daqueles que não são crentes. As igrejas devem existir para benefício dos não-crentes e não para crescer internamente. As igrejas que têm esse tipo de visão são as mais abençoadas por Deus. Elas estão desenvolvendo-se porque à medida que dão esse alívio espiritual as pessoas de fora também são abençoadas. Gostaria de destacar alguns pontos comuns em vários provérbios do livro de provérbios. Ouça esse. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Eu já aconselhei pessoas que passaram meses e até anos em depressão. Depois que se recuperaram, perguntei a elas o que dava mais resultados enquanto estavam deprimidas. Elas disseram que era uma palavra boa, de ânimo. Alguém passando o braço pelo ombro delas e dizendo Você vai superar tudo isso, você vai melhorar, vai ficar tudo bem. É como o provérbio que diz, uma palavra bondosa anima. Anos atrás ouvi alguém dizer que há diferentes tipos de pessoas no mundo. Primeiro há aquelas pessoas, vamos ver no que dá. Depois tem a pessoa que faz e acontece. E tem a pessoa que nem sabe qual é o dia hoje. Eu decidi que seria uma pessoa, vamos ver no que dá. Um dia eu estava liderando um grupo de homens em um café da manhã e eu disse Olha, eu sou o tipo de pessoa, vamos ver no que dá, que não faz planos e nunca sei o que o Senhor vai fazer. Não posso dizer para que lado o vento vai soprar. No dia seguinte, durante meu momento de meditação na Bíblia, eu li o seguinte provérbio. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Eu fui atingido em cheio por esse provérbio. De acordo com ele, uma pessoa espiritual faz planos. Faz planos sim. Precisamos planejar as coisas. Você pede a liderança de Deus, sabendo que um homem põe e Deus dispõe. Muitos estudiosos acham que o livro de provérbios é baseado na vida de um jovem. Primeiro porque os conselhos são dados quando ele ainda está na casa de seus pais. Depois, porque à medida que ele amadurece, os provérbios estão relacionados à pressão do grupo de amigos e finalmente ao seu casamento, ao seu papel de marido e pai. Muitas pessoas acham que esse é o padrão do livro de provérbios. Há muitos provérbios sobre a educação de filhos. Muitos deles dizem que se você não disciplinar seu filho, estará mostrando que não o ama. Porque se você ama seu filho, você exerce autoridade sobre ele, você o disciplina. Há vários provérbios sobre esse assunto. Se você estiver estudando este livro com aquele sistema de colunas que eu sugeri, acrescente mais essa coluna. Coloque lá. Disciplina de filhos. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Esse provérbio pode incomodar muita gente. Ele levanta uma dúvida intrigante. Por que as pessoas comem? Essa é uma boa pergunta. A maioria das pessoas come para se sustentar, mas muitos de nós não param por aí. Comemos porque a comida tem um ótimo sabor, porque estamos com fome, porque estamos ansiosos, com raiva, deprimidos ou sozinhos. Há várias razões por que comemos. Se aplicássemos esse provérbio em nossa vida, comer até satisfazer o apetite, nos pouparíamos de vários problemas de saúde. Os ímpios permanecem famintos. Esse tipo de pessoa só pensa em comer. Quando termina o café da manhã, já está pensando no que vai comer no almoço. Quando acaba o almoço, já está pensando no que vai comer no jantar. Um pouco de sabedoria. Vamos lá. Onde não há bois, o celeiro fica vazio. Mas da força do boi vem a grande colheita. Mais um provérbio muito sábio. Se você tem um celeiro vazio, não tem nada para limpar, mas também não vai ganhar dinheiro com ele. Para ganhar dinheiro, você tem que estar disposto a limpar, a investir seu dinheiro e tempo. Ouça mais essa dose de sabedoria. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Em outras palavras, poderíamos dizer, se você não falar muito, as pessoas vão achar que você é esperto. Mas se você abrir a boca, elas não terão dúvida alguma. Mais uma joia de sabedoria. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Dizem que um fanático é um orador surdo, porque nunca ouve o que as outras pessoas estão tentando lhe dizer. O fanático diz, não me confunda, já tenho minha opinião. Uma vez uma senhora me disse, pastor, não confunda minha cabeça com esses versículos da Bíblia. Eu já tenho minha opinião formada. A pessoa inteligente está sempre aberta para a verdade. Especialmente a verdade que está na palavra de Deus. No capítulo 20, versículo 24, nós lemos Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Esse provérbio é muito profundo. No livro de Isaías, Deus declarou algo semelhante. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos. Pense nisso por um minuto. Se queremos o caminho de Deus e sua vontade, Se estamos tentando seguir a vontade e o caminho dele, Por que queremos saber para onde estamos indo? Deus nos avisa logo de início que ele não pensa como nós e que não gosta do que gostamos. Portanto, o homem que está seguindo no caminho de Deus pode esperar dias em que terá que andar pela fé, Porque não entenderá o caminho que está tomando. Certas pessoas são cheias de desculpas. O preguiçoso diz, Há um leão lá fora, serei morto na rua. Esse provérbio tem a ver com o racionalismo paranoico, Ou com as desculpas que as pessoas arrumam para não progredirem e para não fazerem nada na vida. Tem um leão na rua que vai me devorar. Não tem leão nenhum na rua. Nada. Uma vez ouvi um professor dizer que o teste que realmente prova nosso caráter é saber o que nos faz parar. Esse provérbio sugere que se você realmente for uma pessoa de Deus, Poderá passar por calamidade e ser derrubado sete vezes, mas voltará a se levantar. O teste máximo para nós é aquele que mostra o que nos faz parar. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O cúmplice do ladrão odeia-se mesmo, posto sob juramento, não ousa testemunhar. Esses dois provérbios falam da autoimagem. O que você pensa sobre você mesmo é muito importante. Dizem que uma das maneiras de descobrir o que você acha de você mesmo é observar com quem você se associa. Por exemplo, quando você escolhe uma companheira para se casar ou se compromete com alguém, Provavelmente é alguém com quem você se identifica muito. Se você tem um conceito de si mesmo elevado, você provavelmente escolherá alguém que considere do mesmo nível. É por isso que o casamento entre adolescentes geralmente não dá certo. Um adolescente pode ter uma baixa autoestima e se casa com alguém que se equipara a esta autoimagem. Dez anos mais tarde, eles descobrem que não são tão ruins assim, mas acabam com alguém que não tem nada a ver com eles. Na maioria das vezes, esse casamento acaba em divórcio. Esse é um dos tipos de verdade que o autor de provérbios queria comunicar quando nos disse que as pessoas com quem nos associamos refletem nossa autoimagem. Como o arqueiro que atira o acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Muitas vezes é melhor ter um funcionário sem todos os diplomas do mundo, mas leal e fiel. Isso é melhor do que ter um senhor sabe tudo, trabalhando para você, que tenta tomar o seu negócio. Você percebe, com esses provérbios, que a gente encontra joias, joias e sabedoria nesse livro. O livro de provérbios. Provérbios são ditados sábios, joias e sabedoria. Lembre-se que o objetivo de Salomão com esses provérbios foi fazer com que o sábio se tornasse líder. O simples se tornasse sábio e que as pessoas aprendessem a viver e a enfrentar as várias circunstâncias da vida. As palavras coração, espírito e alma são mencionadas cerca de 70 vezes no livro. Temos que ficar por aqui hoje, hein? Nos acompanhe no próximo programa. Até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do pastor Edson Bruno. Dr. Dick Woodward na voz do pastor Edson Bruno.